Música Foi aqui no Estádio Olímpico de Estratfor, a leste de Londres, que aconteceu na noite desta sexta-feira a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, com a presença de cerca de 60 mil pessoas, entre elas a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Este Parque Olímpico reúne a Vila Olímpica, o principal estádio de competições, além do Parque Aquático e outros locais que vão reunir competições consideradas importantes. E tudo aqui foi pensado com o conceito de sustentabilidade. Dos 80 mil lugares deste estádio, apenas 25 mil são fixos. O restante pode ser vendido pelo futuro proprietário deste local, assim como a arena de basquete, que pode ser integralmente desmontada. A arquibancada, com 12 mil lugares, vão ser transportadas no fim das Olimpíadas para o Autódromo de Silverstone. De Londres, Daniela Almeida. Música Música